Hoje é sexta-feira, dia 27 de maio de 2022. Deus responde todas as orações. Qual é o maior benefício da oração? Eu vou te mostrar nesse vídeo. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Um dia em que as misericórdias do Senhor se renovam. Um dia em que Deus vem para ouvir o seu clamor. Para ouvir o seu choro, o seu lamento. Ou simplesmente a sua oração. O que é que você precisa que Deus te faça hoje? Qual é o anseio do teu coração? Será que Deus pode fazer alguma coisa por você hoje? Claro que pode. Então, não hesite em pedir. Apresente diante de Deus a sua expectativa. A sua súplica, o seu clamor. Apresente diante de Deus o seu coração, talvez aflito, angustiado. Vamos fazer isso na oração? Eu quero fazer uma oração muito especial por você. Mas para isso eu peço que você escreva o seu nome aqui nos comentários. Através da oração, coisas extraordinárias podem acontecer. Eu sei que há momentos em nossa vida em que a dor é tanta. O sofrimento parece que se agiganta diante de nós. E a nossa tendência é deixar a nossa fé escapar pelos vãos dos dedos como areia. E então a gente pensa, nem vale a pena orar. Eu já fiz isso outras vezes. E olha onde eu estou. Mas hoje eu quero oferecer uma oração para fortalecer a sua fé. Hoje eu quero oferecer uma oração para que você se fortaleça em Deus. Para que você nunca, nunca, em nenhum momento, deixe de acreditar que Deus pode mudar tudo. Num piscar de olhos, Deus pode liberar uma palavra que vai transformar a sua vida. Assim como Ele fez isso na história. Assim como Ele fez na vida de muitas pessoas. Ele pode fazer na sua vida. Porque Jesus Cristo disse que Ele faria. E Jesus também nos deu a oportunidade, o direito de usar o nome dEle na nossa oração. E agora, eu quero fazer isso em teu favor. Por isso escreva aqui nos comentários o seu nome. E se você quiser direcionar esta oração para uma pessoa especial, uma pessoa querida a você. Escreva o nome dessa pessoa aqui. Coloque o sobrenome da sua família. Eu quero orar pelas famílias. E depois dessa oração, eu vou entregar a palavra de Deus para você. E eu tenho a mais absoluta certeza que Deus vai operar maravilhas na tua vida. Creia nisso. Permita-se receber o milagre de Deus. Hoje, nesse momento. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Diante de Ti agora, eu apresento o meu clamor. Diante do Teu altar, eu coloco a minha vida e a vida de cada pessoa que ora comigo agora. Nós estamos fazendo aqui, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Foi Ele que disse, batei e abrir-se-vos-á, buscar e acharei, expedir e dar-se-vos-á. Por isso, nós queremos, inclusive, usar a oração que Ele nos ensinou, dizendo Pai nosso, Pai nosso, que estás no céu. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, precisamos muito do alento que só o Senhor pode oferecer. Precisamos do Teu socorro. Precisamos da Tua boa mão sobre nós. Ordenando a bênção, a cura, a transformação. Nesse momento, nós estamos diante do Teu altar, confiando que o Senhor pode nos ajudar. Por isso, eu peço, Senhor, estenda Tua mão para curar o enfermo, para libertar os cativos. Estenda Tua mão para assarar os relacionamentos, curar as feridas da alma, curar os traumas. Estenda Tua mão poderosa e ordena Tua bênção sobre nós. Meu Deus, nós precisamos muito do Teu milagre. Por isso, estamos diante de Ti agora, completamente rendidos aos Teus pés. Pedindo, socorra-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Precisamos muito que o Senhor faça um milagre urgente em nossas vidas. Por isso, ouça a nossa oração. Meu Deus, olha para os comentários aqui nesse vídeo. Veja os nomes, os sobrenomes, os pedidos, o clamor do Teu povo. E venha de encontro a nossa necessidade. Opera milagres em nossa vida e glorifica o Teu nome aqui na terra, Senhor. Assim nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Por favor, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Não custa nada, é de graça. E a partir do momento que você faz a sua inscrição, clicando nesse botão vermelho Inscrever-se, você vai receber as nossas orações aí no seu telefone. Clica também no sininho e escolha receber todas, porque sempre que eu estiver ao vivo, por exemplo, aqui, você vai ser notificado, notificada. Tá bom? Dá o seu gostei, isso ajuda muito. Aperta no gostei. E lembre-se de deixar o seu comentário, o seu pedido de oração aqui, porque eu quero continuar orando por você, pela sua família. Tá bom? Muito prazer, eu sou Ney Santos. E é com alegria que eu trago até você, num oferecimento das livrarias Família Cristã, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13. Lá está escrito assim. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Nós sabemos que a oração, sem dúvida nenhuma, é o caminho mais curto e mais eficaz para alcançarmos milagres diante de Deus. Nós sabemos que a oração é o nosso canal de comunicação com Deus. Nós sabemos que a partir da oração, Deus operou coisas extraordinárias na vida do seu povo. Nós sabemos que a oração é algo que faz com que uma realidade possa ser mudada, transformada. Nós sabemos que a oração pode nos conectar com Deus. Mas agora eu gostaria de pensar sobre duas perguntas. Deus responde todas as orações? E qual é o maior benefício de uma oração? Para responder essas duas perguntas, eu gostaria de convidar você para refletir comigo acerca disso que nós acabamos de ler. Nós lemos que Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Será que Jesus passou a noite orando para escolher bem os seus discípulos? É possível que Jesus tenha passado essa noite apresentando diante de Deus o seu coração, a sua missão, a sua necessidade e pedindo para para que Deus o iluminasse e o ajudasse a escolher doze dos muitos que haviam à disposição dele naquela época. Mas é interessante que os doze escolhidos por Jesus não foram os doze homens mais perfeitos da terra. Nós olhamos para a história e observamos que no meio daqueles dozes havia homens problemáticos, homens enérgicos, intempestivos como Pedro, por exemplo, homens interesseiros como Judas. Segundo o apóstolo João, no seu evangelho, ele diz que Judas era ladrão. Ele cuidava da bolsa e tirava o dinheiro que era entregue para Jesus daquela bolsa. Sem contar que Judas traiu Jesus. Mas não foi só Judas o pior dos discípulos. Havia outros que viviam disputando um lugar à direita ou à esquerda de Jesus. Havia disputas. Havia incredulidade. Tem uma situação em que um pai chega aflito diante de Jesus pedindo para que Jesus curasse o seu filho que era dominado por um espírito maligno e toda vez que esse espírito se apossava do seu filho ele jogava o menino na água, no fogo, o menino se arranhava, se machucava e aquele pai desesperado foi em busca de socorro. Foi até os discípulos de Jesus, mas os discípulos não puderam expulsar o demônio por causa da falta de fé, segundo o próprio Jesus. Então nós observamos que se Jesus passou uma noite inteira orando para escolher os doze melhores da face da terra provavelmente Deus não respondeu essa oração de Jesus, porque os doze não eram os melhores. Era gente problemática. Todavia, nesse momento eu gostaria de refletir com você a seguinte questão. Será que Deus não respondeu? Ou Deus respondeu de uma outra forma? Porque muitas vezes nós pedimos algo para Deus que julgamos que a solução é aquilo que pedimos. Muitas vezes a gente precisa de um dinheiro, de um recurso e a gente pede para Deus que nos dê o recurso. Mas ao invés de Deus nos dar o recurso, pode ser que Deus nos dê o caminho para chegar a esse recurso. Ao invés de Deus nos dar o peixe, Ele nos ensina a pescar. Então se nós olharmos para a situação aqui, nós observamos que Deus não colocou nas mãos de Jesus os doze mais capacitados. Mas Deus colocou pessoas. Que Jesus, com toda a sua paciência, bondade e longanimidade, poderia capacitá-los. E à medida que os capacitava, Jesus também amadurecia, se desenvolvia e adquiria ainda mais conhecimento do ser humano para que quando Ele estivesse à destra de Deus Pai como intercessor, Ele pudesse rogar por nós, conhecendo de perto as nossas maiores fraquezas, os nossos maiores conflitos, as nossas imperfeições. Então a resposta, se Deus atende todas as orações, é provável que sim. Mas nunca ou não da forma que nós queremos que Ele responda. Às vezes Deus responde de forma diferente. Tem mais uma questão que eu gostaria de refletir com você dentro desse texto. Em meio aos apóstolos, houve quem o negasse, o traísse, mas também houve gente que deu a vida por Jesus. Então, a resposta de Deus para a escolha dos discípulos, da mesma forma que colocou gente com dificuldade, com limitação, colocou também homens com uma enorme capacidade de doar-se, de entregar-se, de negar-se. Uma outra coisa que eu gostaria de refletir com você é que nós precisamos orar independente daquilo que Deus vai responder. porque a oração, ela sempre nos conduz ao crescimento. A oração, ela nos ajuda a refletir. Ela nos ajuda a observar mais de perto as nossas necessidades, as nossas limitações. Nós precisamos escolher os melhores caminhos. Precisamos fazer escolhas precisas e certeiras para que nós não venhamos sofrer muito. Então, não há outro caminho mais eficaz senão o caminho da oração. Mas, com relação à segunda pergunta, qual é o maior benefício da oração? Eu quero dizer a você que o maior benefício da oração não é a resposta como muitos de nós queremos. O maior benefício da oração é que a oração serve para apaziguar o coração. A oração serve para acalmar o coração, aquietar a alma e renovar a nossa fé e a nossa esperança em Deus. A oração diminui a ansiedade. A oração estimula a nossa fé e aumenta a nossa esperança. E a oração nos traz a sensação de que fizemos o que precisava ser feito. Orar é sempre uma forma de se achegar a Deus. Muitas vezes, não teremos a resposta imediata, mas desde que estejamos perto de Deus, podemos pelo menos ter a certeza de que a resposta virá. E por isso, meu irmão, minha irmã, eu convido você a orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, Deus Pai eterno, soberano e poderoso, nesse momento, eu apresento a minha oração em favor de meus irmãos e irmãs. Há muitas pessoas que agora estão diante do teu altar em busca do teu favor, em busca do teu milagre. E eu venho pedir, meu Deus, olha para cada um dos pedidos que estão escritos aqui neste vídeo. Olha para os nomes, olha para as famílias aqui representadas e venha com poder e majestade operar o milagre na nossa vida, na nossa casa. Senhor, nós precisamos de cura, libertação, de renovo, de fé, de esperança. Nós precisamos da direção que só o teu Espírito Santo pode nos dar. Senhor, eu te peço agora, em nome de Jesus opera um milagre na vida dessa pessoa que me ouve agora, que ainda hoje ela possa experimentar da tua bondade, da tua intervenção divina e ainda hoje ela possa glorificar e exaltar o teu nome. Senhor, visita cada pessoa agora com a tua paz, com a tranquilidade do céu. e que hoje tu possas operar maravilhas na vida do teu povo. Assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Por favor, lembre-se de apertar no gostei, deixe o seu pedido de oração nos comentários. Se você tiver um tempo, assista a esse vídeo que está aparecendo aqui. Clica nesse vídeo para você assistir. Ele também pode edificar a sua fé. Clica nele. Assista. Muito obrigado. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Fique com Deus. Eu estou indo com Ele também. bem.